E aí pessoal, tudo bem? Dr. João aqui. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a ferritina. Mais especificamente, quando a ferritina está baixa. Quais são as principais causas? O que significa isso? Quais são os sintomas? Qual é o melhor tratamento? Vou te falar tudo sobre ferritina. E aí você tá pensando, o que o endocrinologista tá falando sobre ferritina? Que a especialidade que trata disso é o hematologista. Só que no consultório eu acabo trabalhando muito com a redução da ferritina. Porque os sintomas de deficiência de ferro e também de redução de ferritina são muito parecidos com os sintomas do hipotireoidismo. Então muitas pessoas me procuram por achar que estão com problemas na tireoide quando na verdade elas estão com uma deficiência de ferro, com um estoque de ferro baixo. Nós vamos falar sobre isso. E eu vou te falar exemplos também com valores em ferritina. Que vocês sempre perguntam aqui nos comentários. Vale ressaltar que a ferritina baixa é muito mais frequente do que o hipotireoidismo, por exemplo. Então por isso que acontece muito aquela situação que eu expliquei pra vocês no início do vídeo. Mas vamos lá. O que é a ferritina? A ferritina é uma proteína produzida pelo fígado que armazena o ferro. É o nosso estoque de ferro. Muitas pessoas falam como se a ferritina baixa fosse sinônimo de anemia. Mas na verdade não é. Por quê? Porque você pode ter alteração no estoque do ferro. Você pode ter a ferritina baixa. Mas pode ter uma hemoglobina, um hematópto normal. Ainda não deu tempo de você desenvolver anemia. Então marca isso. Ferritina baixa significa que você está com os estoques de ferro reduzidos. E qual é o valor da ferritina? Pra eu falar que essa ferritina tá baixa ou não. Como é uma proteína produzida pelo fígado, em algumas outras situações, além da redução do ferro, do estoque de ferro, você vai ter também alteração na ferritina. Como, por exemplo, inflamação no corpo. Qual é uma inflamação que pode aumentar a ferritina? Gordura no fígado, a chamada esteato-hepatite. Quando o fígado tá inflamado por gordura, você pode ter alteração na ferritina. Outras doenças, como tumores, até doenças autoimunes que podem inflamar o corpo, como a própria tiroidite Hashimoto, na fase aguda, pode alterar a ferritina. Então, antes de olhar especificamente pro valor da ferritina, eu vou dar exemplos pra vocês. Nós temos que entender quem está fazendo o exame, porque isso, na hora de interpretar, vai ter uma mudança total. No final desse vídeo, eu vou dar esse exemplo com os mesmos valores, e vocês vão ver como acaba tendo uma grande diferença, e até mesmo a nossa conduta. E quais são os valores de ferritina? Menor do que 30 é considerado a ferritina baixa, é uma redução no estoque de ferro. Entre 30 e 100 vai depender de outros fatores, nem sempre uma ferritina de 60 vai ser baixa, conforme eu vou explicar. Vai depender de outros fatores, como as doenças associadas, a inflamação do corpo, e também outros marcadores, como a saturação da transferrina, o ferro cérico. A avaliação da parte do ferro é uma avaliação sempre em conjunto. Nunca o médico vai olhar, ah, só o ferro cérico, só o índice de saturação da transferrina, só a hemoglobina, sempre é uma avaliação em conjunto. E com a ferritina não é diferente. E valores maiores do que 100 são valores, via de regra, suficientes. E quais são as causas de alteração na ferritina? A ferritina é um exame muito sensível e específico. Geralmente é o primeiro a alterar. Como eu falei, você pode ter uma diminuição dos estoques de ferro, antes mesmo de ter anemia. Então, as principais causas, vou destacar aqui sangramento, é uma perda de sangue. Essa perda de sangue pode ser na menstruação, por exemplo, no caso das mulheres, que é muito frequente, ter ferritina baixa por sangramento intenso menstrual. Sangramentos no trato digestivo, por exemplo. E outras causas, como diminuição da absorção. Paciente que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ou, quem tem hipocloridria, que é redução de produção de ácido pelo estômago, também vai atrapalhar na absorção do ferro. Uma outra situação, você está passando por uma fase que precisa de um estoque maior de ferro, como é o caso da gestação, amamentação, também pode alterar a ferritina. Ingesta insuficiente de ferro, também é uma causa de ferritina baixa, inclusive em crianças, é que tem uma alimentação que não consome as fontes de ferro. Quais são as fontes de ferro? Aproveitando para falar para vocês aqui. Carnes vermelhas, fígado, aves, peixes, ovos, mas não só alimentos de origem animal, mas também lentilha, feijão, grão de bico, brócolis, espinafre, couve, são alimentos que também você consegue retirar o ferro. E também, outras situações, e essa aqui é muito frequente, e geralmente, muitas vezes, não é tratada com a devida importância, que são os vermes e parasitas. Tem lugares que a frequência é muito, muito alta, e não vai adiantar você repor ferro, ou até mesmo fazer uma reposição endovenosa de ferro, se você tiver uns parasitas pegando todo o ferro que você consome, tá bem? Então, sempre lembrar de vermes e parasitas, além de todas essas causas, obviamente. E quais são os sintomas de redução do ferro, do estoque de ferro? Uma das primeiras coisas, queda de cabelo e unhas fracas. Por quê? Quando o seu corpo percebe uma redução do estoque de ferro, ele tenta pegar o ferro que tem e colocar nas áreas vitais. Então, o cabelo, que precisa muito desse estoque de ferro, acaba sendo prejudicado. Outra coisa que acontece, que pode acontecer nas mulheres, que é uma coisa que eu acabo tratando também, a parte hormonal, então pode causar infertilidade, porque a parte reprodutora fica comprometida, tá bem? Isso não significa que 100% das mulheres que têm uma redução da ferritina vão ter diminuição da fertilidade, tá? É uma das coisas que acontece, mas nem tudo na medicina é 0% ou 100%, tá bem? Então, não são todos os sintomas que vão estar presentes em uma pessoa que tem a diminuição dos estoques de ferro, ok? Cansaço, fadiga, sonolência excessiva, você acorda cansado, é uma das coisas que os pacientes relatam também. Tem uma coisa que é bem curiosa, que acaba aumentando com a deficiência de ferro, que é a síndrome das pernas inquietas. Outro sintoma, como a redução da memória, diminuição da capacidade para exercícios físicos, você conseguia subir dois, três lances de escada, agora você consegue subir um, dois. Também pode ser outro sintoma da redução do ferro e também de anemia. E como proceder, o que fazer, qual o melhor tratamento? Antes de eu falar dos dois casos que eu prometi no início do vídeo, eu queria dar duas dicas que são muito importantes e podem fazer diferença para você. Primeiro, é para você cuidar, se junto com a alimentação, você está consumindo alimentos que podem diminuir a absorção de ferro, como por exemplo, o café. Se você toma café logo antes do almoço ou logo depois, como é o meu caso, o café pode diminuir a absorção de ferro. Leite derivados, o queijo, pode alterar a absorção de ferro. Chocolate pode reduzir a absorção de ferro. E também, prestar atenção se você está ingerindo alimentos que podem aumentar a absorção de ferro, como alimentos ricos em vitamina C. Uma laranja, por exemplo. Você comeu uma laranja logo após o almoço, ou junto com o almoço, eu gosto também, você está aumentando a absorção do ferro. Então é muito interessante. Eu quero que você imagine duas pessoas agora. As duas com o mesmo resultado de ferritina. 60. Vocês viram que entre 30 e 100 não necessariamente vai ter redução de estoque de ferro, mas que pode ter. Então vamos lá. Primeiro com 60. Só que essa pessoa aqui tem tireoidite Hashimoto. Ela tem uma inflamação na tireoide, inclusive com níveis de anti-TPO bem elevados. Ela tem gordura no fígado. Não só a gordura no fígado, mas tem a esteato-hepatite. Quando essa gordura já está inflamando o fígado. E ela tem exames de saturação de transferrina, de ferro. Todos estão apontando uma redução do estoque de ferro. E outra pessoa aqui com 60. Só que essa pessoa aqui não tem nenhuma alteração nos outros exames. Não tem alteração na saturação na transferrina, nem no índice de saturação na transferrina. Não tem alteração no ferro cérico. Não tem nenhuma doença associada que pode alterar. Não tem nenhuma inflamação no corpo. Então, para essa pessoa aqui, a primeira, ela vai ter o diagnóstico de uma alteração nos níveis de estoque de ferro. Com o mesmo valor. E essa outra aqui não. Então, é muito variável isso. Eu falo isso para vocês não ficarem só baseados em um valor do exame. Com o mesmo valor, você pode ter diagnósticos diferentes. Então, o melhor tratamento, ele vai depender da causa. Você tem que tratar o que está causando a redução do estoque de ferro. Não é simplesmente pegar e repor o ferro ou fazer uma reposição endovenosa sem tratar a causa. Se você tiver com sangramento digestivo, vai adiantar? Não vai ser a solução. Se você tiver com uma parasitose, tiver com vermes, acabam consumindo esse estoque. Então, o principal aqui é não ficar atento a um valor isolado de ferritina. É ver todo o contexto, procurar um médico para ele poder fazer o diagnóstico. E aí sim, você conseguir melhorar desse problema. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10, qual nota que você dá? Coloca aqui para mim. Também escreve qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o ácido úrico. Quais são os melhores alimentos para quem tem ácido úrico alto? E os piores, aqueles que você deve evitar. Nesse vídeo aqui, você encontra mais informações sobre isso. Até a próxima. Um abraço.